Guarnições do 8º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na rua Patrick Canuto, no Setor 7, em Jaru. A Central de Operações da Polícia Militar recebeu informações de que havia um homem que teria sido alvejado por disparos de arma de fogo e estaria no local pedindo socorro. Segundo informações de vizinhos, eles ouviram barulhos de tiros e foram averiguar, tendo encontrado a vítima caída ao chão, toda ensanguentada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e compareceu ao local socorrendo a vítima até o hospital municipal. Após receber atendimento médico, ele foi transferido para um hospital em Porto Velho, acompanhada por uma escolta policial para garantir a integridade física da vítima.